O papel da juventude na minha casa é eles se entregarem para a espiritualidade, cuidar da mesjumidade deles, sempre a gente pregando com amor, com fé, com caridade, com humildade, com união dentro do nosso terreiro, né, assim, desenvolvendo, aprendendo, educando não só a educação de axé, mas a educação para como ser humano. O meu chamado dentro da espiritualidade, dentro da religião de matriz africana, ele foi muito cedo. Desde pequena eu sempre tive chamados e a minha mãe me levava em benzedeira, em rezadeira, e assim a gente foi indo, mas é algo mais forte do que a gente, né, então eu decidi seguir, quando eu tinha 16 anos, eu decidi me cuidar, desenvolver, seguir, foi quando eu decidi que Oxum seria a minha vida e recolher para o Orixá. Fiz meu santo, dei todas as minhas obrigações, sempre pensando e visando no amor, na fé e na caridade com o próprio. A religião é onde a gente se apega, é onde a gente chora, é onde a gente sorri, é onde a gente pede, é onde a gente agradece. Então a religião, ela não é só uma religião, ela é tudo na vida de uma pessoa. Nós estamos bolando, elaborando um projeto para doação em Cosme Damião para crianças, para receber crianças, para ensinar fotografia, ensinar sobre as entidades, ensinar sobre os orixás, não só para as crianças, mas para os adultos também, às vezes alguns pais têm algumas dúvidas e a gente está sempre disponível para dar esse ensinamento. Mãe Tássia, as pessoas que frequentam aqui, jovens, eles vêm em busca de quem? Eles vêm em busca de um colo, de amor, de carinho, de colo de mãe, de colo da espiritualidade. E eu, como uma mãe de Oxum, a gente oferece todo o colo e todo o amor aos nossos filhos, que vêm em busca de um passe espiritual, de um conselho, de um... e de um... amigos e de irmãos, principalmente porque aqui é a nossa casa, somos todos irmãos. Sim. O preconceito, infelizmente, ele ainda é muito vivo dentro da religião de matriz africana, mas é algo que a gente luta todos os dias para mostrar que aqui nada mais é do que amor, nada mais é do que unidade, nada mais é do que caridade, nada mais é do que afeto. E a falta de conhecimento gera preconceito. E a falta de conhecimento geração geração? Sim. Tchau.